Hummm, o mundo do cinema e das séries ficou mais triste. Morre o ator Gaspard Houlliel, famoso pelo filme Hannibal e também por Cavalheiro da Lua, nova série da Marvel. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social começando. Oi gente, o ator francês Gaspard Houlliel, famoso por Hannibal, a origem do mal e Paris Eu Te Amo, morreu aos 37 anos após um acidente de esqui nesta quarta-feira 19. Ele sofreu um choque com outro esquiador em uma pista no noroeste francês nesta última terça-feira 18, resultando em uma grave lesão no crânio e chegando a ser transportado de helicóptero para um hospital em Genoblé. Mas o ator, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Houlliel ficou famoso na França com o filme Eterno Amor, 2004, o filme que lhe deu o prêmio de ator-revelação naquele ano. Seu reconhecimento internacional veio com o vilão Hannibal, filme de 2007. Depois não parou mais, fez Paris Eu Te Amo e chegou a Marvel. Ele vai viver o Homem da Meia-Noite na série Cavalheiro da Lua, que estreia em março. É uma pena. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias. Um gol da Lua. Tchau, comenta, Narrator.